A vitamina é um alimento, né, prático, fácil, uma opção de café da manhã, de lanche. Tem as calóricas e tem as que não são tão calóricas. Me fala um pouquinho mais sobre as vitaminas. A vitamina, como você falou, é um alimento e é muito bom porque você une ingredientes, de preferência saudáveis, porque tem aqueles também que não são tão saudáveis, que às vezes colocam, pra te alimentar, pra te nutrir. Então, melhor sempre, né, colocar frutas, sementes, alguma semente pelo menos, que vai enriquecer muito. E a bebida depende de cada um. Pra emagrecimento, é bom que seja baixo carboidrato e baixa gordura. Então, a gente usa o leite desnatado ou o semi-desnatado e frutas bem menos calóricas. Quais, por exemplo? Frutas vermelhas, que é as rainhas, assim, de baixíssimas calorias e muito antioxidante. Então, são muito boas. A banana, a gente usa muito pra melhorar o sabor e também pra dar um pouco de energia, né? E fibra, que a banana tem, sim, fibra. Às vezes, a gente acha que só pra gente intestino, mas não, né? Agora, pra ganhar peso, por exemplo, coloco fruta mais calórica, como abacate, a manga, às vezes uva. Às vezes, até o suco de uva integral pode ser adicionado. E também outras sementes e cereais, aveia, outros tipos de farinha que pode ser adicionado. Essa semana eu tomei banana, maçã e acho que mamão. Banana, maçã e mamão. Essa mistura de frutas, ela é saudável? Ela faz bem? Tá certo misturar as frutas na vitamina? Tá certo. A questão é justamente essa caloria que você pode, até onde você pode chegar. Então, às vezes, pode ser só duas. Pra baixa caloria, é melhor só duas, sendo que você equilibre bem ali as calorias, como, por exemplo, banana e morango. É um ótimo equilíbrio que vai ficar baixa caloria, tá? Agora, o mamão, a maçã e a banana, eu acho excelente, é super tradicional, né? Pro brasileiro, mas as quantidades precisa ter cuidado. E agora, vamos naquela questão principal. Adoçar a vitamina. A gente gosta da vitamina docinha. E aí, como é que a gente adoça a vitamina pra ela ficar saudável? Se a fruta já estiver madura e já for uma fruta mais docinha, às vezes, não tem necessidade. Porque depende do paladar, né? Se o paladar já tá muito viciado no doce, às vezes, tem que colocar um a mais. Mas, às vezes, também a banana não tá tão docinha assim. Então, melhor que seja adoçado com um adoçante natural ou um mel. Vitamina pronta. Vitamina pronta. Eu, né, vou experimentar. Porque, já que é uma vitamina de baixa caloria, ideal pra mim, né? A gente tá tentando perder peso, né? Deixa eu ver se ficou boa mesmo. Você ainda sou com xilitol. Não dá, tipo, diferença. Não sente gosto. O gosto da banana, o morango. E a chia, você ainda também nem percebe, né? A gente fala assim, às vezes, coloca a chia ali pra misturar. Ai, não quero a semente. Nem percebe. E fica muito gostosa. Ainda bem que eu tomei café às seis horas da manhã. Meu lanche. E aqui, ingredientes nutritivos, saudáveis, né? Que a gente pode tomar todo dia. A que mais sai no momento é a moda. Sempre foi. A tradicional. Ingredientes. Ingredientes. A gente coloca aqui o abacate, o mamão, a banana, o amiguinho, o açúcar, a essência de beterraba, o gelo e o leite. Essa é a moda. Essa é a moda. Se tiver ruim, pode pular. Não, tá boa. Gostosa? Ó, tô de parabéns. Eu quero aprender agora a receita de uma vitamina calórica. Calórica. Vamos fazer a tribomba. Tribomba. Vamos lá? Vamos lá. A gente trabalha o seguinte, com o açaí, né? Primeiro lugar o açaí, o amendoim, ovo de codorna, explicando que a gente não joga a casca dele fora, não quebra ele. Somente lava e coloca. Entendeu? Um casque tudo? Um casque tudo. Aí tem a canela, uma colher de chá de canela. Uma colher bem cheia de chá de chocolate. Entendeu? Aí tem o guaraná em pó. Uma colher também de chá. E o jazilinho, que é o último ingrediente que a gente coloca em cima. Ó, eu não sou de mentir, não. O ovo de codorna aqui dentro, aqui, os dois ovinhos batidos aqui, me deu um... Não, mas não tem gosto, entendeu? Experimenta pra você ver. É um copão, né? É, é um copão. Nossa mulher, chupa o trem. E aí? Ah, meu gosto é sair com amendoim. Isso. Não tem gosto de ovo? Não tem, te falei. Passei no teste? Passou no teste. Pô, maravilha. Gostei disso, viu? Realmente, tá explicado porque o pessoal gosta de tomar essas vitaminas. Isso, tá muito boa. E que é entre nós? A vitamina é praticamente um alimento, né? A gente toma café da manhã, lancha. O pessoal pede bastante, né? Pede bastante. Às vezes o pessoal chega aqui, ele pede uma bomba dessa, já fala, acho assim, hoje eu não vou almoçar. Eu também acho que hoje eu não almoço mais não, viu? Porque é uma bomba. É bem servida. Antônio, queria te agradecer por receber a gente aqui, ensinar a fazer essas vitaminas e com certeza são sucessos. Não é à toa que você tá há 18 anos fazendo, né? É, com certeza, né? A gente tá aqui pra fazer o melhor, né? A gente dá o melhor a cada dia da gente, todos os dias. Muito obrigada. Eu vou terminar de tomar essa vitamina aqui, porque vai que eu anime ir pra academia também, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí